Guarda-roupa inteligente, você já deve ter se deparado com esse termo no universo da moda, certo? E agora eu vou te mostrar como trazer isso para a sua casa e preparar um espaço perfeito para receber esses looks. A primeira dica que eu dou é pensar muito bem num bom layout de armários. Com o layout de armários definidos, então, nós vamos passar para algumas composições, pensando principalmente na quantidade de roupas que você tem, isso já abre espaço para ter uma vida mais leve, tendo somente o essencial, combinando peças que vão bem entre si e que não vão deixar aquele armário super abarrotado. Para cidades, por exemplo, que têm estações do ano bem definidas, uma ideia legal é você separar looks de verão e looks de inverno, deixando no seu closet somente o que você vai usar naquela estação. E o guarda-roupa inteligente, ele é sinônimo de praticidade. E essa praticidade significa o quê? Facilidade de ter tudo à mão, itens que você deixa ou dobrados ou em cabides, e que vão tornar a sua interação com esse espaço ainda melhor. E se você gostou dessas dicas, já salva, compartilha com algum amigo seu que está precisando colocar a vida em ordem e acessa o blog da Vanguard.